Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo, um dos vídeos mais esperados no canal e graças a ele, o Pedrão aí, ele trouxe para nós O que você trouxe para a galera Pedrão? Bora mostrar? Toma! Vamos lá! Olha aí! Toma, chama, fiela, abraba! Que moto que é? Nova CBX Twister 300, é isso mesmo? É, CB300 Twister CB300 Twister Pô, mas por que o F? Ela já está com o Brabo, né? Ó, o brabo é o pai, né? O GRS O pai do escapamento Então está aqui já com escapamento Ó, que também já tem uma relaçãozinha trocada para ser fino, né? Não é muito alongada, é apenas uma 3614 Que deve dar aí uns 5 por hora a mais do que ela dá a original A gente não sabe, a gente vai pegar ela e fazer um top speed Mas o primeiro passo é descobrir o que tem de cavalaria É isso aí Vamos ver o que tem de cavalaria e onde está o pico de torque dela ali Vamos lá fazer todas essas análises e passar na rodovia E depois tem uma surpresa para a galera Rapaz Qual que é a primeira coisa de tudo aqui? Tirar de seu retrovisor Tirar de seu retrovisor E depois, rapaziada, centralzinha Acoma Vai, então, primeira... Você vê três dias, né? Eu acho que mostrando assim nos vídeos Vai ser a primeira 300-2023 Vamos sentar lá Um lado Um lado Você está doido Bora, Felipe Vai ser o meu barco Vai, né e do 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 barco É o meu barco direitório Olha o garoto direitório Olha o barulho do GRS, rapaziada É o bravo, mano, a moto tinha gira, hein? Ótimo, gira, rapaz Vamos girar as costas, hein, mano? Rapaz aí, parece que a moto tinha puxado, mas muito nem parece, mano Rapaz aí, rapaz Rapaz bonita, neguinho, com a moto original Bonito Sem nada de preparação ainda Potência lá no corte Vai potência até no corte, o cordão deve ser baixo, com nove e pouco, né? Quantos cavalos deu nosso, pra galera, neguinho? Curiosidade, né, galera? Quantos cavalos tem uma 300F, a nova 300-2023? Exatamente, 26 cavalos 26 e meio Praticamente, 26 e meio, se nós dar mais passada, vai chegar em uns 27 cavalos, né? Pode deixar a moto se quem dá bem pra passar, pra não ter que ficar passando muito de vez 26 cavalos e meio, é a potência que tem Agora a gente tem que descobrir quantos por hora que ela vai cortar Qual a relaçãozinha, passe fino Lembrando que os pneus é o original Escapamento GLS Eu creio que ela vai cortar com essa transmissão aqui, né? O giro dela tá baixo Comigo no toque Eu acho que ela vai cortar, né, rapaziada? Comigo no que? Comigo no toque Comigo no toque o que? Comigo no toque o que? É tocar no violão? É É tocar no violão? Vamos ver se 26 cavalos você vai cortar E neguinho, e se cortar, qual que vai passar os problemas? Mano, vamos meter marcha aí, alongar, e já tem que ficar Alongar Pó, aço É A gente coloca aí uns mil, dois mil, três mil, quatro mil de IP Eita Vai girar 18 mil essa motinha aqui Rapaziada, então vou passar ela agora Vamos descobrir o que ela vai cortar Lembrando, tá, eu vou usar o speediometer Porque o speediometer, ele é um simulador de painel Então provavelmente o painel não vai marcar muito certo Às vezes porque mexeu em relação Mas o Pedro falou que é pro ABS, né, Pedro? É asas Só, só se mexer no pneu É, mas eu vou marcar pelo speediometer Porque qualquer um pode estar pegando uma moto dessa e fazer o mesmo jeito, fazer o teste Com o speediometer, qualquer um pode estar baixando aí E é um simulador de painel, tá Então vou com o speediometer aqui, ó No, 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 no guidom Vou colocar a GoPro E vamos na rodovia ver essa moto cortando Rapaziada, vamos lá então Agora é a hora de descobrir Quantos por hora vai dar essa moto aqui, hein Então o primeiro rolezinho aí na rodovia Desbloqueia, desbloqueia o celulento Ó Vamos marcar aqui no painel E vamos marcar aqui no speediometer, tá? Eu vou pelo speediometer porque o painel Às vezes com mudança de relação Às vezes muda um pneu, muda alguma coisa Vai começar a marcar diferente O speediometer, o speediometer, ele sempre vai marcar a mesma coisa, rapaziada Ele não vai marcar nada mais, nada menos Então toda a sua passada que der Vai mostrar realmente se a moto melhorou Se ela tá correndo mais Se não tá correndo mais, tá? Vou pegar a rodovia aqui e ver que bicho que vem Vou começar já a sair dessa primeira baixadinha aqui Eu tenho uma leve baixada aqui Já vamos ver aqui já Como ela vai daqui já Aí tem a segunda lá em cima Mais outra baixadinha Porque essas motos não vai correr de reta A moto original não vai cortar de reta, né rapaziada Olha, é da porta, né? Não dá pra dar! Não dá pra dar! Não dá pra dar! O tempo tá doido, já veio 161, hein 161 já veio, rapaziada É pra lá, mano 161 já veio Agora vamos descer A próxima taxada que lá eu acho que vai dar um tapisco Vai cortar, lembrando Eu não tô leitando o Superman, tô apenas Sentado na moto Ó, de reta aqui, rapaziada Vê que eu vou ficar falando de reta, ó 156 Mano, a moto é boa, hein Tem que ver aqui Que rota Deixa a roupa, rapaziada Vou baixar bem aqui, pra naranar bem Vou pra naranar bem aqui, rapaziada Vou naranar bem Opa E meia nada, tá cortando, ó Tá cortando, ó Você é louco, pataziada A moto cortou 169, mano Rapaziada Rapaziada, a moto cortou 169 e no painel não vi muito bem, mano Não vi aqui no painel, não consegui ver, tá? Tá apoiando a minha visão aqui, mas eu vi aqui 169, agora a gente vai voltar Vai colocar a central a planela Rapaziada, rapaziada Rapaziada, amiguinho Ela cortou alguns 169 por hora Essa relaçãozinha vai ter pra vender Vai ter pra vender essa relação logo logo E corte de giro original Então o próximo vídeo é pro central ato Subir o corte e acertar o mapa dela E a Patrícia, ela... Ô, louco, mano Nossa senhora, mano Pelo amor de Deus Aí depois quer vender pros outros Aí depois quer vender pros outros Então é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo, a apresentação da moto Descobrindo cavalaria E o que realmente corta Mano, eu gostei da moto É uma moto boa Sem muita modificação Apenas com o brabo GRS Uma relaçãozinha A moto já, pra falar pra você Já anda com as motinhas fuçadas aí Dá trabalho pras motinhas fuçadas, meu negu E o próximo vídeo agora Agora vamos ver o que que ela vai andar Só subir um giro E acerto de central ato Só com a central ato Sem mexer em relação Beleza? Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí